Brooks Bama's X Galera! Tá doido? Nossa, ele andou reto, nem reagiu a minha vida Não, gente, aí acabou os nossos jogos, tá? Porque a menina ali já... Ela tá de Ush ou não? Foi Ush demais? Vai ser muito Ush, tá? Meu Deus! Get over! Horripilante! Esmurra ele, um isso aí Vem, Lee, vem! Eu sei que você tá com muita vontade Mas você não sabe como fingir O que é isso? Um horripilante demais Não! Cuidado, eu tomaria um pouco de cuidado Ai, eu amei Skinny Legends Skinny Legends never die Ah!